ABC Clube do Povo Eu me orgulho em ser da terra fortifluar Quando vou para o gramado ver o ABC jogar ABC Clube do Povo Campeão das multidões Serás sempre o mais querido Pelos nossos corações Eu me orgulho em ser da terra fortifluar Quando vou para o gramado ver o ABC jogar É bola pra ali, é bola pra lá A turma joga com prazo e com raça pra ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido, salve o mais querido Salve o mais querido, salve o mais querido ABC Clube do Povo Campeão das multidões Serás sempre o mais querido Pelos nossos corações Eu me orgulho em ser da terra fortifluar Quando vou para o gramado ver o ABC jogar ABC Clube do Povo Campeão das multidões Serás sempre o mais querido Pelos nossos corações Eu me orgulho em ser da terra fortifluar Quando vou para o gramado ver o ABC jogar É bola pra ali, é bola pra lá A turma joga com prazo e com raça pra ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido, salve o mais querido Salve o mais querido, salve o mais querido O adversário fica no campo perdido, salve o mais querido Salve o mais querido, salve o mais querido Salve o mais querido, salve o mais querido